Anísio Soares Donato, o versátil empreendedor. Nasceu em Correntes, Pernambuco. Chegou aos oito anos de idade em Gassi, emigrando para Arapiraca ainda na década de 50, indo morar na rua Paula Magalhães Centro. Naquele tempo, a infância era livre e feito vento que soprava nas campinas, vindo do horizonte aberto. O uivar deste fenômeno era uma constante nas redondezas deste logradouro, onde só existiam cinco casas e as imensas plantações de fumo. Tudo era lindo. Apesar da simplicidade, ele chega a encalhar seus pensamentos no reviver dos bons momentos de uma inesquecível fase que viveu na infância. O estudo e a aprendizagem das primeiras letras, as brincadeiras com os amigos e irmãos fazem parte de sua vida. Cresceu em ambos aspectos e hoje é um ser de bril destacado. Ajudou com sua força e trabalho no desenvolvimento desta cidade, com o trabalho de seus habitantes, transformou um lugar que transpira grandezas e histórias marcantes. E ele cresceu nas antigas matas vigens que deram lugar às extensas plantações de fumo, hoje moradias e imóveis comerciais. Foi responsável, ao lado de seu pai, por uma das primeiras lojas de ferragens de Arapiraca, a comercial Donato, que era situada na rua 15 de novembro, além de ser um dos pioneiros no ramo de gás, sendo o franqueado da Brasil Gás. Chegou a vender milhares de botijões no mês, além de centenas de fogões. Disse Franz Ford Coppola, o tempo é o cristal através do qual se capturam os sonhos. E ele sonhou, realizou e vive sua vida com intensidade. Ele passou por toda esta evolução, dando contribuição como comerciante dos variados ramos do mercado. Assim, Anísio Oliveira Donato tornou-se uma das raízes de Arapiraca.